Daqui a pouco você vai ver uma das maiores e mais belas reservas de aves da região. A reportagem está no próximo bloco. Ministro da Previdência defende a extinção ou a redução do FGTS como forma de diminuição do custo da mão de obra e geração de novos empregos. Vejam o que pensam os trabalhadores.